Música Muito bem pessoal, retomando o tema, nós estávamos aqui na leitura do 995. Julgou o incidente, acabou o papel do tribunal. Resolvida a tese jurídica, será assim? Vai fazer o que? Será aplicada a todos os processos individuais ou coletivos, será comunicado, terá uma ampla divulgação. Então há um processo que chegou ao tribunal em grau de recurso ou ação de competência originária, naquela será aplicada. Mas em todas as outras, inclusive nas outras que surgirem após o incidente, aquelas que forem ajuizadas posteriormente, também a elas se aplicarão. Será uma verdadeira lei para reger, inclusive, casos futuros. Aquela é a tese que poderá um dia ser modificada, como a lei pode ser modificada. Mas enquanto estiver vigendo uma dada orientação, orientação surgida do incidente, é ela. Então o que o tribunal vai fazer? Vai julgar os recursos lá pendentes, segundo aquela tese definida. Vai determinar que se faça a divulgação conforme prevista na lei, para que todos saibam que há aquela tese. E aí você vai ver a questão na internet, para todo lado. E em cada processo, cada processo será decidido individualmente, lá no primeiro grau de jurisdição. Aplicando-se a tese, obrigatoriamente. Eu digo aqui, entre nós, que ela tem mais força do que lei. Se o juiz decidir contra a lei, problemas? Não, cabe recurso. Possivelmente vai ser reformada a decisão do juiz que decidiu contra a lei. E se ele decidir contra uma tese dessa, problema para o juiz? Sim, é mais grave. Cabe uma reclamação. É um instituto jurídico, semelhante a um processo, mas significa que o juiz extrapolou a competência do tribunal. É um pouco mais grave para o juiz, sem falar que se o juiz decidir com base na... Se o juiz contrariar a lei, cabe um recurso que o órgão originário vai poder rever. Se o juiz decidir contra uma tese dessa de recurso repetitivo, o relator sozinho, o relator de eventual recurso, monocraticamente, vai reformar a decisão do juiz, vai dar provimento ao recurso. Ao revés, se a decisão do juiz estiver em conformidade com a tese e houver um recurso, o recurso quer contrário à tese, o relator sozinho, monocraticamente, nega provimento ao recurso. Então dá para ter uma noção dessa força. A tese jurídica será aplicada também aos casos futuros, nós já falamos, que versem idêntica à questão de direito. E que venham a tramitar no território de competência do respectivo tribunal, até que esse mesmo tribunal a revise. Se revisar. Decidiu hoje todas as demandas anteriores e posteriores. Então veja a importância, o alcance de uma decisão dessa. Ela vai retroagir para alcançar casos pretéritos. A lei pode retroagir? Pode, é claro. Não pode é ferir direito adquirido, coisa julgada, ato jurídico perfeito. Essa decisão pode retroagir? Pode. E falo aqui para vocês, tudo sujeito a exame, coisa julgada não vai alcançar. Mas pode disciplinar até ato jurídico, determinar o alcance. Pensem na hipótese de haver uma cláusula, hoje foi editada aqui uma cláusula, de acordo com o ordenamento jurídico dei então, está tudo bem, para um prestador de serviço. Aí, daqui a um ano, vem um julgamento numa tese de recurso repetitivo e fala que aquela cláusula é ilegal, que ela não pode e vai reger esses atos e vai reger também todos os negócios jurídicos futuros que envolvam aquela questão jurídica. Todas as eventuais demandas futuras terão que observar. Então, até na aplicação, acaba tendo mais força. Coisa julgada não vai ofender, não vou falar que vai ofender um ato jurídico, mas no mínimo dá a ele uma interpretação, um contorno a esse ato. A tese jurídica será aplicada aos casos futuros. O tribunal de ofício e os legitimados para a propositura do incidente poderão pleitear a revisão da tese jurídica. Como na lei, só que a lei, você inicia um novo projeto de lei, aqueles legitimados, que pode ser uma provocação popular, pode ser um deputado, um senador, presidente da república, etc. Aqui é quem? São aqueles legitimados para a propositura do incidente. Ministério Público, a defensoria, enfim. O relator não, porque não fala mais em relator. O processo acabou, chegou o final, o relator não vai poder propor a revisão, mas, sobretudo, o Ministério Público, a defensoria, as associações de classe que defendam aquele interesse. E procurem demonstrar que aquela tese jurídica não pode ser aplicada. Não pode ser aplicada porque mudou a realidade social, não pode ser aplicada porque mudou a norma constitucional, seja lá que argumento for. E propõe ao tribunal. Quem pode estipular uma tese jurídica, pode revisá-la, inclusive revogando-a, dessa forma. É assim que vai funcionar. Nada é para sempre, né? Cisão da atividade cognitiva em momentos distintos. Muito bem, há uma cisão. É a chamada competência funcional, que nós já falamos, por graus de jurisdição. Isso também ocorre nos recursos, nos julgamentos de recursos, quando há, por exemplo, a suscitação de inconstitucionalidade. Sinte. Uma parte fica com o órgão julgador de recursos e outra tem que ir para o órgão legitimado para inconstitucionalidade, que é o plenário, o órgão especial. Essa cisão de julgamento ocorre até só no primeiro grau de jurisdição, quando se trata de execução por carta. Tudo que disser respeito à execução é no juízo deprecante. E tudo que disser respeito ao bem empenhorado é no juízo deprecado. Aqui há uma cisão. Então o processo está em curso, por exemplo, no primeiro grau de jurisdição, mas sim de julgamento. A tese jurídica é por conta do tribunal. A matéria fática é toda por conta do juiz que vai editar a sentença. Aqui, pessoal, está falando em coletivo, mas eu quero que você tenha cuidado. Não se trata daquela coletivização de demanda individual. Quando fala em coletivo aqui, e talvez não seja o termo mais adequado, refere-se àquela questão da tese jurídica. Só aquilo é que vai aplicar a todos. Ela é abstrata. Mas eu falo para você o seguinte. Eu prefiro nem usar essa terminologia, sabe? Eu repensei e acho que não é bom. Então, nós poderíamos... Cadê o negócio aqui? Não sei não. Aqui? Tá. Vamos pegar aqui a nossa canetinha. Bacana. Bacana. É esse coletivo, nós podemos tirar daqui. Eu acho que não fica bom, não. Mas quando falamos em coletivo aí para trás, se refere à tese jurídica. Que é o incidente de... Ou melhor, a coletivização de ação individual, transformando em coletivo, decide-se a tese jurídica e a matéria fática, numa sentença só. Aqui não. Individual, analisa... Agora, individualmente, há uma análise individual? Sim. Recebida aquela tese jurídica, ela será aplicada. Em cada processo, individualmente. Cada processo, uma sentença. Condena-se o vencido em custas, em honorário de advogados. Desse jeito. A multiplicação continuará. A grande esperança é que a definição de tese jurídica vai agilizar. E vai trazer segurança jurídica. Todos os processos serão decididos da mesma forma na matéria jurídica. Na matéria fática, cada caso será um caso. Muito bem, pessoal. Vamos dar prosseguimento aqui na nossa conversa. Passando aqui o nosso slide. Recurso contra a decisão do tribunal, tribunal de justiça ou tribunal regional ou federal. Caberá recurso. Que tipo de recurso? Especial ou extraordinário? Conforme o caso 995 para 4. A matéria decidida aqui é matéria infraconstitucional. É isso. Então, naquelas hipóteses do artigo 105 da Constituição Federal, competência do STJ, 105, inciso terceiro. Infringe a lei federal. A divergência jurisprudencial nesse incidente decidiu Minas de um jeito e São Paulo do outro. Nós temos que uniformizar. Ou vai prevalecer o café ou o leite ou nós vamos misturar os dois. E fazer um belíssimo café com leite. Mas, enfim, será recurso especial quando se tratar de matéria infraconstitucional. Ou será recurso extraordinário. De regra, quando envolver matéria constitucional. E, às vezes, até versa sobre competência. E a competência juridicional será do Supremo Tribunal Federal. Fica aí discutindo se aplica uma lei estadual nessa questão ou uma lei federal. Ou uma lei estadual ou uma lei municipal. Porque nós temos competências concorrentes aí na Constituição. E surgem muitos desses problemas. Se a competência é do município, é do município. Se o Estado ou a União legislar, será inconstitucional. Acaba que também nessas questões envolve matéria da Constituição Federal. A distribuição de competências legislativas. E será de recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Bem, bem. Em ambos esses recursos é feito suspensivo. Isso é uma baita de uma exceção. Nós sabemos que o recurso especial e o recurso extraordinário não são dotados de efeito suspensivo. Houve recurso especial e o extraordinário? Cumpre-se a decisão do Tribunal de Origem, do Tribunal de Justiça, do TRF. Está valendo. Ah, eu posso conseguir um efeito suspensivo num recurso, mas via cautelar. Aqui não. Aqui tem efeito suspensivo imediato. Ou seja, a tese jurídica não é aplicada. A tese jurídica não é aplicada e os processos na origem continuarão suspensos. É o que eu penso. Continuarão suspensos. Agora, para caber recurso extraordinário, você tem que abrir um tópico no seu recurso extraordinário para demonstrar a repercussão geral. É demonstrar que a matéria tem interesse social, político, jurídico, para a saúde, segurança pública, etc. Neste caso, não precisa, pessoal. Seu recurso extraordinário, se você for advogado num caso deste, não precisa conter esse tópico da repercussão geral, não. Ela é presumida. Presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional discutida. É claro, só caberá extraordinário se envolver matéria constitucional. E só exigirá repercussão geral se envolver recurso extraordinário, porque o especial não precisa. Ainda não precisa. Estão querendo implantar aí. Tudo bem, pessoal? E aí suspende tudo e o juiz de primeiro grau não poderá aplicar a tese jurídica e o processo continuará suspenso. Suspenso automaticamente por algum prazo. É um ano, porque depois vai acabar a suspensão. A não ser que em decisão fundamentada, por exemplo, o relator diga, esse caso foi ao STJ, foi no Tribunal Federal, então é recomendável que continue a suspensão. Tudo bem, os autos serão remetidos ao Tribunal competente, havendo recurso especial e extraordinário. Se especial ao STJ, se extraordinário é o Supremo. E cabem os dois recursos concomitantemente, porque pode envolver matéria infraconstitucional e matéria constitucional. E o Código de Processo Civil regra isso. Primeiro vai ao STJ e depois ao Supremo Tribunal Federal. Os autos serão remetidos ao juiz competente, ao Tribunal competente, independente da realização de um juiz de admissibilidade na origem. Uma baita exceção também, porque nós sabemos que tanto o recurso especial quanto o extraordinário tem um juiz de admissibilidade na origem. É o presidente do Tribunal de Justiça, o presidente do Tribunal Regional Federal que vai fazer o juiz de admissibilidade. Isso o regimento também determina. E admite ou não admite. Se não admite o extraordinário ou especial, cabe a grava de instrumento. E agora no novo CPC chama a grava de admissão. Mas aqui não tem juízo de admissibilidade. A coisa segue livre para o Supremo ou para o STJ. Não há necessidade de demonstrar repercussão geral. Ela é presumida dessa forma. E tem efeito suspensivo. Olha o tanto de exceções para você que vai trabalhar com essa matéria. Você estudante que vai em breve estar enfrentando essas questões. Você, meu querido concurseiro que está aí perdendo suas noites e amanhã vai prestar um concurso, já vai se atendo a tudo isso. Vamos para frente. Se houver recurso e a matéria for apreciada em seu mérito pelo STF ou pelo STJ, a tese jurídica firmada será aplicada em todos os processos. Veja bem. Até então, a tese jurídica definida pelo tribunal estava ou seria aplicada no âmbito territorial daquele tribunal. O que se decide em Minas não pode ser aplicado nesse caso específico em São Paulo. Mas agora a coisa transmuda. Há uma ampliação aí da competência. porque decidiu o STF ou o STJ e não se trata de caso específico, caso individual entre cá e tício, mas sim de uma demanda que na parte da tese jurídica não deixa de ser coletiva. E como o STF ou o STJ decidiu, isso vai aplicar em todo o território nacional. A tese jurídica tem o seu âmbito de aplicação ampliado. Há uma ampliação dos limites de aplicação da tese jurídica, exatamente pela apreciação desses tribunais que têm competência em todo o território nacional. Muito lógico, tudo bem. Para que ficar Minas, Goiás, Mato Grosso, etc., todos levando a questão por via de recurso ao Supremo Tribunal Federal ou ao STJ? Não, definiu, acabou. E nem haverá mais suscitação de incidente em outro tribunal de outro estado. Não, o STJ já decidiu, então não cabe um incidente de uniformização lá no estado de Goiás, desculpe, um incidente de resolução de demandas repetitivas. Será aplicado a todos os processos individuais ou coletivos? Pode ser processo individual ou coletivo que trata da tese. Inclusive vai aplicar naquele processo coletivizado, aquele processo individual que se tornou coletivo, ou no processo originariamente coletivo, que é verso obdente a questão de direita e que tramitem no território nacional. Muito bem. O incidente terá prazo máximo de um ano para ser julgado. É, esse é o prazo para julgamento. Deve-se julgar um incidente desse em um ano. A lei sempre estabelece essas tentativas. Não acredito que vai julgar. Muito menos se houver recurso especial ou extraordinário. Mas o nosso legislador tem esse vezo. Ele acha que coloca um prazo na lei e é capaz de mudar a realidade. Enfim, tomara que isso ocorra. Mas o fato é que um ano para ser julgado. E se não julgar, o que ocorre? Aquela suspensão antes definida, antes determinada, cessa a eficácia. E os processos, lá no primeiro grau de jurisdição, volta a ter o curso normal. Mas o que faz? Alguém vai requerer, aqueles legitimados, que se estenda a suspensão. E ó, não sou aqui um anunciador do caos. Mas acho que essa coisa vai um, dois, três anos. E essa suspensão vai se prorrogando. Pode. Vamos lá. Prazo de um ano. Tem preferência sobre todos os demais feitos, com exceção dos que envolvam o réu preso ou pedido de habeas corpus. De uns tempos pra cá, tudo tem preferência neste nosso querido país. Tudo. Os idosos, isso, aquilo, outro. Esses tem preferência sobre os preferenciais. Só não prefere o réu preso e o habeas corpus. Mas idoso vai para as cucuias. Esse, aquele caso, sei o que. Enfim, isso não ajuda, isso nunca ajudou. Eu fui a uma vara da Justiça Federal, cuja competência é para revisão de benefícios previdenciários. Ainda perguntei, perguntei de uma forma assim, até sarcástica, não com o colega, ex-colega, né? Agora eu sou advogado. E perguntei pra ele, o que você faz aqui com os processos que tem preferência? Ele falou, não, aqui todos tem preferência, de forma que eu não me preocupo com isso. Em todos havia uma tarja, assim, processo preferencial. A lei não muda a realidade dos fatos. O que muda a realidade dos fatos é trabalho, é gestão. São homens e mulheres à frente de um trabalho. Enquanto isso, não há salvação. Esse código que está por vir, acho que evolui, avança muito, é muito bom. Só isso muda a realidade dos fatos? Não. Vamos pra frente. O incidente terá prazo de um ano. Transcorrido o prazo de um ano, a partir da instauração, cessará a eficácia suspensiva dos processos. Bacana, ó, então vai prosseguir. Não deram conta de resolver no prazo. Salvo-se, salvo-se, o relator fundamental decisão é em contrário. 996, parágrafo primeiro. E é aqui que mora o pulo do gato. Isso vai demorar a acabar, pessoal. Depois vocês me falam, você está com o meu e-mail, né? Anotou, me conte sobre isso, como será. Daqui a alguns anos, eu já vou estar velhinho, gagar, e você me escreva. Ah, eu lembro que você falou isso, tal, tal. É dessa forma. Eu já sou um pouco rodado nesse negócio. Ó, superado o prazo previsto no CAPT, um ano, cessa a suspensão dos processos prevista no 990. Salvo decisão fundamentada em sentido contrário. Do jeito que está aqui, parece que não precisa nem requerimento para continuar a suspensão. Então, parece-me, parece-me, que pode ser até de ofício. Muito bem, pessoal. Requerimento de suspensão nacional. Isso é interessante. Os processos estão suspensos no âmbito aqui do Tribunal de Justiça, aqui do Estado de Rondônia. Lembrando lá do meu amigo Edilson, Sebastião Edilson, lá de Rondônia. Mas, então, não encontra-se suspensos aqui em Rondônia. Mas essa tese está sendo discutida aqui, e esses casos vão ocorrer em outros estados da federação. Pode chegar aqui por Minas Gerais. Por que não haver uma suspensão nacional? Não é verdade? E pode ocorrer, sim, qualquer legitimado, Ministério Público, Defensoria Pública, Associação, etc., para instauração do acidente, poderá, faculdade, poderá, por meio de requerimento, em decisão avulsa, deve ser petição aqui, pessoal, em petição avulsa, requerer a suspensão de todos os processos em curso no território nacional, que versem sobre a questão um objeto de incidente já instaurado. Agora, nós temos que pensar nisso também. Que legitimado? Então, um promotor da injustiça de Minas Gerais pode requerer a suspensão em todo o território nacional? Não, não acredito que seja assim. Nem o defensor público daqui, mas um procurador da República que atua num âmbito amplo do território nacional, ou então uma pessoa ou uma empresa, que as partes podem também, é que é legitimado, instaura-se um incidente para decidir uma questão envolvendo um contrato de uma dada empresa de telefonia, que tem negócios aqui no México, na Índia, sei lá. E ela tem interesse em uniformizar isso em Minas e também na Bahia. E aí ela poderá pedir a suspensão. Acho que nós temos que aferir sempre a legitimidade e o interesse. não podemos admitir que as pessoas venham de lá requerendo isso. O fato é que ela pode requerer. Ela vai ao STJ, ao Supremo Tribunal Federal, quem for competente para julgar um possível e eventual recurso. Não significa que tenha recurso não, pessoal. É o 997. Veja aqui, o 997, que eu tenho aqui um tempinho, não custa a leitura. Olha o 997, cadê o meu negócio aqui? 997. Visando a garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado mencionado no 998, parágrafo 3º, inciso 2, poderá requerer 998, inciso só estou aqui, 988, parágrafo 3º, inciso 2, poderá requerer ao Tribunal competente para conhecer de recurso extraordinário e recurso especial. A tese que está sendo discutida é matéria infraconstitucional. Eu sei que é o STJ que terá competência, se for o caso, se houver recurso para julgar o especial. Não, a questão que está discutindo aqui trata de lei, constitucional, constitucional, Supremo Tribunal Federal. Então, a competência é do Supremo. Se houver recurso, eu vou pedir a suspensão, mas quero crer que para requerer a suspensão dos processos individuais e coletivo em todo o território nacional, não haverá necessidade do recurso de ter se interposto o recurso especial extraordinário. Pode acontecer antes. Eu penso que vai ser assim essa interpretação. Tudo bem? É claro que dá a entender que é depois do recurso instaurado também. Qualquer lei estimado pode. essa faculdade estende-se àquele que for parte em processo em curso, no qual se discuta a questão idêntica ao objeto do incidente, independente dos limites da competência territorial. Nós temos que pensar isso aqui também. Eu, cidadão individual, eu pido, Dona Isete, tem um processo aqui, eu tenho interesse, se decida. Para quê? Que interesse eu tenho de suspender todos os processos em curso? Eu não estou me eslumbrando, posso estar completamente enganado. agora a companhia telefônica TLX, que tem agências em todo o território, que presta serviço em todo o território nacional e no mundo, porque esse troço está aí pelo mundo afora. Essa sim, ela quer que defina, ela tem interesse, porque senão amanhã vem outro incidente lá na Bahia, lá no Mato Grosso. Para mim, a questão deva ser resolvida sim. Agora, pessoal, a jurisprudência é que vai balizar. Eu estou aqui fazendo o papel do doutrinador e dando a primeira versão dos fatos e virar a opinião de todo jeito. Espera aí, do 29 pulou para o 28. Vai para cá. A decisão firmada ou incidente ou precedente serve de precedente para indeferir liminarmente o pedido que é contrariá-la. Pessoal, isso vai servir para aquele julgamento liminar. então o pedido que você está fazendo o pedido que você está fazendo contraria a decisão firmada nesse incidente de resolução. Indefere liminarmente o pedido do autor. É o caso de indeferimento liminar da petição inicial com verdadeiro julgamento do mérito. O réu nem é citado. Indefere. É claro, o autor poderá requerer tal, tal. em matéria de recurso que se definir nesse incidente de resolução de demanda repetitiva serve para que o relator decida monocraticamente. Então, se o recurso estiver de acordo com o que for definido no incidente de resolução de demanda repetitiva, o relator dá provimento. Ao revés, se o recurso estiver em contrariedade com o que for decidido no incidente, o relator vai dar provimento ao recurso, ou negar provimento, enfim, dessa forma. Em matéria de recurso, que for contrária ao entendimento estabelecido, pode ter o seu provimento negado. Ou também pode dar provimento, se é o recurso que está de acordo. Quando a decisão atacada for contrária à tese firmada, o relator pode dar provimento ao recurso. É, aqui é o que nós acabamos de falar. São duas hipóteses. Ele dá ou nega provimento, dependendo da conformidade ou desconformidade do recurso e da decisão judicial, por que não? com a tese firmada no incidente de resolução. Veja a importância disso. A importância, eu diria, superior à lei. A lei não permite fazer isso, não. Mas uma tese jurídica fixada em tribunal. eu já falei e repito, os precedentes, o Brasil caminhou para o precedente com toda essa força, força superior à lei. O judiciário assumiu esse papel também de poder lei diferente. Bom ou ruim, não cabe a gente discutir. Eu prefiro é que, eu preferiria que o parlamento decidisse essas matérias genéricas, a lei genérica. mas infelizmente no Brasil o parlamento abdicou de seu principal papel que é legislar. E a função passou a ser somente de cuidado de fisiologia do Tomalá e da Cá. Com muita tristeza, de forma muito dolorida, porque o legislativo é uma caixa de ressonância muito superior ou deveria ser a um supremo tribunal federal. Onze ministros escolhidos exclusivamente pela presidenta da república. Então, em última análise, em última análise, a definição do direito fica na mão de uma só pessoa. Dom Luiz Inácio, dona Dilma, Rousseff, enfim, vamos para frente. divulgação. Há que se divulgar. Até para o cidadão lá de outro estado da federação, não é assim, Camila Maria e Deilhéus? Para que outra pessoa de outro estado que tenha interesse possa pedir a suspensão lá no STJ ou no Supremo Tribunal Federal. Para que todos tomem conhecimento dessa nova lei. a lei não é publicada no Diário Oficial? Deveria ser publicada em outros órgãos porque há presunção de conhecimento. Aqui também se deve dar ampla e específica divulgação. Ampla e específica. Específica com todos os detalhes da demanda para que o juiz passe a saber se aquele caso se enquadra na tese definida. Ampla e específica divulgação e publicidade tanto na instauração quanto no julgamento do incidente. Na instauração para saber todos os processos foram suspensos. Ah, você está lá em Rondônia e quer requerer também a suspensão de todos os processos no Supremo Tribunal Federal ou no STJ. Ampla, alcance os jurisdicionados de forma abrangente. Específica. A pormenorização da demanda precisa de uma divulgação com todos os elementos da demanda, ou seja, da causa de pedir, a tese que se quer definir para saber se enquadra ou não enquadra. Essa divulgação vai se dar por todos os meios, dessa forma. Registro eletrônico no Conselho Nacional de Justiça. Então, você vai encontrar isso no site, tudo isso. Os tribunais deverão promover a formação e atualização de banca eletrônica de dados específicos sobre questões de direitos submetidas ao incidente. Você que é advogado de uma grande empresa, olhe, qualquer tese que surgir, deixa eu ver se há julgamento de recurso repetitivo. Já julgado ou em curso, terá essa divulgação e você poderá entrar então no site do Conselho Nacional de Justiça e pular juros de banco, por exemplo, por exemplo. E você verificará se foi objeto ou não dessa questão. Pessoal, eu dou por encerrado, meus contatos estão aqui, mandem e-mail fazendo crítica, fazendo sugestões, mas sobretudo, como eu gostaria da sua contribuição. Fala, não, o que eu entendo daquele artigo será assim ou assado. Todos nós somos um pouco, entendemos um pouco de jogo de futebol e muito de lei. Então nós todos somos doutrinadores. Pessoal, muito obrigado e até mais, até a próxima aula.